Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Empreendedorismo, saúde e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Projeto de lei poderá garantir que fotos de radares móveis sejam encaminhadas junto com as infrações de trânsito. Câmara realiza a sessão solene e entrega oito moções de louvor. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2017, o TVL Notícias está no ar. Quatro projetos de lei passaram ontem pelas comissões permanentes aqui da Câmara. As propostas receberam parecer das comissões de educação, transporte e agricultura. Um dos projetos proíbe a atividade de malabaristas nas sinaleiras da cidade. Outra matéria cria o programa Horta Comunitária Urbana aqui em Blumenau. Agora, os projetos aguardam para serem votados no plenário. Oito moções honrosas são entregues durante sessão solene aqui na Câmara. O Legislativo de Blumenau realizou uma sessão solene para a valorização de personalidades e instituições que têm contribuído com o engrandecimento da cidade. Vereadores entregaram oito moções em homenagem a pessoas, empresas e instituições. O primeiro a receber homenagem foi o Sintex, Sindicato das Indústrias de Fiação e Tesselagem de Blumenau, pela passagem dos 65 anos de fundação. Esta casa do povo jamais poderia deixar de reconhecer todo esse trabalho, não na figura apenas daqueles que se dedicam, se doam, que são empresários, mas criar esse sindicato justamente para motivá-los e trazer a todos os empreendedores da nossa cidade iniciativas inovadoras, que o mercado cada vez mais competitivo, com certeza o Sintex tem uma parcela de reconhecimento em nome de toda a cidade do Blumenau. Toda e qualquer homenagem sempre é uma coisa gratificante, mas vindo da forma como veio e de quem veio, de uma das moções foi um dos vereadores mais antigos da casa, o Sintex mental, quer dizer, mais um reconhecimento recíproco. Então, acho que estamos todos de parabéns, estamos felizes, muito orgulhosos pela homenagem. Na sequência, o vereador Zeca Bombeiro entregou moção de louvor ao SESC, Serviço Social do Comércio, pela passagem dos seus 70 anos de fundação. E também para o Hospital Santa Isabel, por ser referência nacional em transplante de órgãos. Esse 70 anos do SESC, de bom serviço prestado por toda a comunidade de Blumenau e por todos que, por sua vez ali, utilizam o serviço do SESC. E também falar do Hospital Santa Isabel, que são mil cirurgias de transplante. Em 2016, nós somos recordistas nacionais em transplantes. Então, não podemos também deixar passar em branco um hospital que é referência nacional em transplante e sim falar bem. Falar do Hospital Santa Isabel é falar com alegria quantas vidas foram salvas ali, quantos trabalhos foram feitos pelo Hospital Santa Isabel. E dando referência à importância do cooperativismo, o presidente da casa fez homenagem aos 65 anos de fundação da cooperativa Via Crede. Uma cooperativa de crédito é muito mais do que um banco. Além de ter todas as facilidades, todo o trabalho que um banco oferece, ela também é uma associação que, inclusive, devolve parte do seu lucro aos seus associados. Tem um tratamento diferenciado no que diz respeito à concessão de empréstimos, com juros mais baixos. E muitas famílias da nossa cidade, com esse acesso facilitado, com empréstimos da Via Crede, por exemplo, têm conseguido construir suas casas, adquirir os seus veículos, ou até mesmo cursar um curso superior. Portanto, hoje, nós temos a honra, o orgulho de homenagear a Via Crede. O vereador Alexandre Matias prestou homenagem em memória do senhor Ariberto Vieira, professor que fez muitos trabalhos pelo esporte da cidade. A moção foi entregue à família. O senhor Ariberto Vieira, em memória, foi um servidor da Fundação Municipal de Esportes, um entusiasta do esporte aqui na cidade de Blumenau, que nos deixou no dia 22 de julho de 2016. Então, tem toda uma história no esporte aqui da nossa cidade, ligada umbilicalmente ao senhor Ariberto. Então, por isso, decidi fazer homenagem hoje, em memória para ele. O Rotary Club de Blumenau recebeu homenagem pela passagem de seus 20 anos de contribuição para a cidade de Blumenau. O Rotary Club Verde Vale Blumenau, em 2017, completa 20 anos e é uma instituição que atua muito na comunidade, em escolas, atua junto ao CI Arão Rebello, a Escola Isolada Municipal Orestes Guimarães, e merece todo o reconhecimento da sociedade, inclusive do poder público municipal. E um momento como esse, um reconhecimento desse, nos alegra muito e nos anima mais ainda para que a gente continue fazendo e prestando serviços à comunidade. O vereador Ailton de Souza entregou moção ao Núcleo de Prática Jurídica da FURB pelos 45 anos de história e excelentes serviços prestados à comunidade. Eu acho que é uma justa homenagem para quem faz muito pela nossa cidade e pela população humana S. Ele sabe que o atendimento que eles fazem, são milhares de atendimentos durante um ano, e dali também sairá para o futuro ótimos advogados formados que vão poder estar atendendo a nossa população. São mais de 40 anos de assistência jurídica prestada às pessoas que não podem pagar os serviços de um advogado, então essas pessoas merecem o acesso à justiça, como a qualquer outra. O Núcleo de Prática Jurídica presta um serviço de excelência nesses todos os anos de exercício, e eu digo assim que toda a equipe do NPJ está feliz pela noite de hoje. A CIB Mulher foi homenageada pelo vereador Silvio Zimmermann pelos 20 anos de trabalhos prestados à comunidade e valorização das mulheres empresárias. A CIB é um ícone de pioneirismo, é um ícone de empreendedorismo na cidade de Blumenau. E no ano de 1997, criou-se a CIB Mulher, não para segmentar, mas para reunir, para valorizar mulheres empreendedoras da cidade de Blumenau, que desempenham um importante papel na economia da nossa cidade. Então, é uma forma de valorizar o empreendedor, o empreendedorismo, o empresário de Blumenau, fazendo essa homenagem à CIB Mulher. É uma satisfação bastante grande, nós completamos 20 anos com muito trabalho, com muita dedicação, com muito comprometimento, e é uma conquista, é uma conquista do núcleo da mulher nesse momento. O dia hoje é de greve geral de trabalhadores em todo o país contra as reformas trabalhista e previdenciária. Em Blumenau, o transporte coletivo faz uma paralisação durante a tarde de hoje. Os bancários também aderiram à greve e algumas agências podem ser afetadas. Já os servidores públicos de Blumenau fazem um dia de paralisação devido à negociação salarial com a Prefeitura. Postos de saúde, creches e escolas também podem ficar com atendimento alterado. Veja depois do intervalo. Empreendedorismo, saúde e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Projeto de lei poderá garantir que fotos de radares móveis sejam encaminhadas junto com as infrações de trânsito. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. A Frente Parlamentar da Câmara de Mobilidade Urbana fez essa semana a primeira reunião de trabalho. O grupo é presidido pelo vereador Jens Mantel. Os parlamentares receberam alguns convidados para falar sobre os resultados do Maio Amarelo e o andamento do projeto Blumenau-Cidade Jardim, principalmente sobre as calçadas. Na próxima semana, a gente mostra aqui no TVL Notícias a reportagem completa sobre esse assunto. O vereador apresenta mais um projeto de lei sobre fiscalização de trânsito aqui em Blumenau. O repórter Marco Jana tem as informações. Exato, Rodrigo Vieira. A proposição diz o seguinte, que os radares móveis, no momento da notificação, encaminhem também a foto da infração ao motorista que cometeu o erro no trânsito. Essa proposta, esse projeto, é do vereador Jovino Cardoso Neto e ele está conosco. Vereador, qual o objetivo do mesmo? Bom, na verdade, a proposta, ela prevê que toda a infração no radar móvel seja realmente comprovada a infração com foto, com imagem, para dar mais segurança para quem está fazendo a auto de infração e também para o usuário ter realmente a comprovação de que ele cometeu alguma regularidade no trânsito da cidade. Por esse motivo, apresentei o projeto. Acho que é justo a proposta para viabilizar mais confiança, tanto do agente quanto do infrator. Nós estamos promovendo esse acesso a essas informações via imagens, porque traz, sem dúvida nenhuma, mais veracidade na atuação do agente de trânsito. Vem ao encontro do projeto de lei, da lei que o senhor também fez, que é encaminhar as fotos do vídeo monitoramento também. Exatamente. Nós temos um projeto que foi apresentado na Câmara, aprovado e sancionado pelo Executivo, que ajusta a posição das câmaras de monitoramento quando há o interesse de fazer a notificação, a infração do condutor dos veículos, que ele tenha a foto em anexo comprovando a infração. Esse projeto já foi aprovado, já está em trâmite. A questão oficial dele, quando houver algum tipo de infração nas câmaras de monitoramento, vai ser acompanhado pelas imagens ou fotos, de alguma forma. Não diferente a proposta da questão também do radar móvel na cidade de Monal, que está em trâmite na Câmara Municipal. Essa questão do radar móvel está em trâmite e qual é a situação dela no momento? Ela agora está em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça. Ao ser deliberada ali, deve passar por outras comissões, para que possamos ter em seguida a votação em plenário, e logo em seguida vai para o Executivo para a sanção do mesmo ou não. Isso aí vai depender também do Executivo. Ok, vereador. Obrigado. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Veja agora os destaques da sessão ordinária aqui na Câmara. Na abertura do grande expediente, o vice-governador do distrito LD5, Valdir Reis, fundador do Lions, Dr. Blumanal, usou o espaço da Tribuna Livre para comunicar a aquisição de nove máquinas de hemodiálise para a Associação Renal Vida. Nos pronunciamentos, o vereador Marcelo Lanzarim chamou a atenção sobre o possível fechamento dos cinco leitos na UTI do Hospital Santo Antônio. A preocupação com relação ao fechamento desses cinco leitos é porque esses leitos, além de atender aqui em Blumanal, atendem na realidade a região toda. E além disso, permitiram que houvesse um maior número de cirurgias, tanto de cirurgias oncológicas quanto de cirurgias de ortopedia, cirurgias mais complexas que muitas vezes necessitam da reserva de um leito de UTI para serem realizadas. Então, a nossa preocupação é muito grande. Em função disso, houve também já uma mobilização muito grande da sociedade, das entidades, nossos deputados pressionando também. E a nossa expectativa é que a Secretaria de Estado da Saúde sinalize com os recursos para a manutenção desses cinco leitos e também encaminhe o processo para que possa ser feita a vistoria desses cinco leitos, encaminhar esses documentos ao Ministério da Saúde para garantir aí sim a habilitação e os recursos para a manutenção desses cinco leitos de UTI. O vereador Bruno Cunha mencionou o Dia Internacional do Orgulho LGBT e pediu reflexão de todos para a construção de uma sociedade plural de respeito e amor. Nós aproveitamos a data do Orgulho LGBT pelo Mundo, dia 28 de junho, para fazermos aqui um pedido para que as pessoas sejam mais tolerantes e que respeitem a diversidade do gênero humano e que tenham mais tolerância para lidar com as outras pessoas. Eu acho que a gente pode construir uma sociedade voltada no amor, voltada no respeito, entendendo que a sociedade é muito plural e que o gênero humano é muito diverso e muito diversificado. Acho que se a gente tiver essa compreensão e olhar o mundo com um olhar de mais aceitação do que julgamento, a gente com certeza vai construir uma sociedade muito melhor. Almir Vieira destacou o trabalho de limpeza e manutenção nos bairros Tribés, Fortaleza e Fortaleza Alta. Em outro momento, parabenizou a concessionária Audi pela inauguração de uma nova loja na capital. A empresa já está estabelecida em Blumenau, já tem uma agência aqui, mas ela expandiu agora para fora de Blumenau. Por isso que eu quero parabenizar o empreendedorismo do seu Alfredo Breitkopf, além de ter aqui, tem mais em Florianópolis, tem em outros lugares também. Isso significa que é um empresário de grande porte que vem fazendo um bom trabalho para a sociedade, dando emprego àquele que precisa. Os mutirões que foram feitos na Fortaleza Tribés e na região da Fortaleza Alta, foi um pedido nosso a raspagem na massa asfáltica para tirar aquele resíduo de areia que tinha, bem como também um tratamento nos nossos canteiros. Isso foi feito tudo através do nosso gabinete, um pedido e foi atendido prontamente. E eu volto aqui a parabenizar o seu Michael, presidente da URB, bem como também o seu Michael, diretor dos serviços urbanos da cidade, que atenderam o nosso pedido e fizeram um trabalho magnífico, inclusive lavando as nossas ruas. O vereador Iens Mantal convidou a comunidade para os festejos neste sábado, em comemoração aos 140 anos de fundação do Clube de Caça e Tiro Ribeirão Itopava. Em outro momento, o parlamentar falou da pavimentação de duas ruas no bairro Itopava Central. Agora, dia 1º sábado, estaremos inaugurando duas ruas importantes no bairro Itopava Central. A Marte Pouffold é a primeira rua, Gustavo Zimmermann, aquele topzinho que a prefeitura toda chuva que caía tinha que ir lá fazer a manutenção. E agora está a calçada. E também a rua Heinrich Frug, uma comunidade também que se organizou. e vamos ter aí essas duas ruas sendo contempladas. Eu acredito que, dessa forma, nós estamos respondendo algumas críticas que já tivemos para com aquelas obras que ainda precisamos fazer. Mas, com certeza, estas duas respondem já algumas das críticas que já recebemos, inclusive a nossa bancada e também o governo. Quero aqui parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes, toda a sua equipe da Secretaria de Obras, o Gugu, que hoje é nosso diretor, que, com certeza, vamos estar aí contemplando as próximas ruas. E eu gostaria que o governo realmente desse uma atenção especial, pelo menos 20 dessas ruas pudessem ser entregues ainda neste exercício 2017. Agora, aqui no TVL Notícias, você confere a agenda deste final de semana. Hoje, a partir das 21 horas, tem Gourmet Show com o Paralamas do Sucesso. O evento ocorre no Parque Vila Germânica, no setor Eisenbarbiergarten. A partir das 21 horas, será a abertura das portas. Às 22, tem a banda Dick Vigarista. E à meia-noite e meia, tem Paralamas do Sucesso. E neste sábado, dia 1º de julho, a Prefeitura de Blumenau dará a largada para o Julho Laranja, mês de prevenção a desastres naturais, que compõe o calendário oficial de eventos do município. A primeira atividade ocorrerá a partir das 21 horas, com a pintura Laranja da Ponte Comendador Souza e Silva, localizada ao lado do mausoléu Dr. Blumenau. Mais detalhes da programação do Julho Laranja podem ser encontradas no site da Prefeitura de Blumenau. E o Espaço Cultural Casa do Comércio recebe, a partir da próxima segunda-feira, dia 3, a exposição Fabulosos da artista Iracema Reiser. A mostra é uma homenagem dos astros e estrelas do rock que marcaram gerações. Personalidades como Elvis Presley, Raul Seixas, entre outros que recebem a homenagem da artista. A entrada é gratuita e aberta ao público. Nesta sexta-feira, ocorre aumento de nebulosidade a partir do período da tarde devido à passagem de uma frente fria pela costa de Santa Catarina. Não se descarta e chuva de forma fraca, isolada entre o final da tarde e o período da noite. Ainda nesta tarde, a gente espera uma temperatura um pouco mais elevada para essa época do ano e a máxima oscila em torno dos 26, 27 graus. Para o final de semana, a gente tem uma condição de tempo um pouquinho diferente, tempo mais fechado, mais instável devido a perturbações em níveis médios e altos da atmosfera. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Acompanhe aqui na TVL as edições inéditas do Fala Vereador e as entrevistas com os vereadores Adriano Pereira e Odemar Becker. É neste domingo, a partir das nove e meia da noite. Final de semana, você pode acompanhar também o resumo da semana com tudo sobre a semana aqui na Câmara. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho